Sejam bem-vindos a mais um videocast Adrenaline. Eu sou o Diego Kerber, mas não importa, porque quem está aqui hoje é o... Carlos Estrela, é muito bom estar de volta. Já vi o chat que tinha visto ele, né, no nosso pré-show ali. A gente começa a transmissão um pouco antes para ajudar vocês a irem entrando no vídeo. O pessoal já foi vendo que o Carlos estava de volta, muita gente no chat comemorando isso. Muito obrigado por todo o amor de todos vocês, maravilhoso ver isso. E eu estava com saudade de estar aqui. Bom, nós também estávamos com saudade, Carlos. E também ouvi vocês falando que o PC dos sonhos vai ser, vai acontecer. Não, esse final de semana. Talvez na próxima. Um dia desses, mas vai sair, gente, eu juro que vai sair. Deve postar alguma imagem nas redes sociais. É, quem está com mais nas redes sociais até viu que a coisa está indo, que ele existe. Está bonitão. O pouco que eu vi está bem legal. O Carlos é provável que ele existe. Sim, eu vi uma coisa concreta, assim, não vou dizer que estava finalizada, mas... Estou brincando. Galera, eu estou de olho no chat do Twitch, é por isso que eu sei que vocês estão falando todas essas coisas. Eu estava observando tudo o que vocês falavam por lá. Estou de olho. E também estamos de olho na hashtag Adrenalive lá no Twitter. Por isso que eu sei que tem gente ainda postando a hashtag Vermintide. A gente, já foi, tá? Nossas keys do Vermintide já foi. É. Desculpa aí, Hudson, mas já foi. A gente já sortiu coisa e tal. Que é uma das coisas que eu gostei aqui do Twitch, que é esse lance de sorteio, de keys. Ele tem uns mecanismos legais. Então, é divertido. Não, interatividade é com o Twitch, né? Eles sabem lidar bem com isso e o YouTube, mesmo com o YouTube Gaming, não chega aos pés nesse aspecto, né? Agora, para a gente, então, que não consegue mais transmitir lá. Bom, galera, vamos para as notícias, Carlos. Vamos começar para o tech? Vamos, foi uma introdução rápida. Não estou acostumado com introduções assim. Ah, agora é frenético. Agora a coisa aqui é frenética. É tudo tecnologia nova. Sim. Galera. Então, tech. Tecnologias novas. Intel deverá lançar o Core i9-9900K em agosto, com oito núcleos e 16 threads. Não é a primeira vez que a gente está ouvindo falar sobre esse tal, desse novo Core, que vai ser para usuário doméstico e vai ter oito núcleos para brigar com os Ryzen, que também tem oito núcleos. É, o famoso bateu água na bunda, né? Agora vai chegar... Já tinha no mercado de Reddit, né? O high-end desktop, já tinha processadores da Intel com essa configuração, até mais núcleos. Mas para bater de frente com os Ryzen, um mainstream, até agora ainda não saiu. E agora parece que nessa série Coffee Lake Refresh, a gente deve ter pelo menos um modelo ou dois que tenham essa configuração, né? Oito núcleos e 16 threads para bater de frente com o Ryzen 7. Acho que todos os Ryzen 7 tem. Acho que todos os Ryzen 7 tem, né? Mas vai variando os clocks. O 2700X para baixo, né? Eu já estou vendo gente falando que está segurando compra, estava pensando em comprar um Core de oitava geração, estava pensando em comprar um de nona. Cara, não tem muito por que você querer segurar a compra, porque com exceção desses modelos de oito núcleos e 16 threads, o resto da família é o mesmo processador com clock um pouquinho mais alto. 100 MHz a mais, 200 MHz a mais. Isso é até uma... É que é o costume do Refresh não mudar muito o que já estava funcionando na geração anterior, né? Então não deve ter grandes novidades nesse aspecto, mas... Ainda assim eu ia gostar de ver um Core 5 com Hyper Threading, tá? Tá, não vai. Ainda está faltando isso na linha da Intel, né? Não vai acontecer, não vai acontecer de jeito nenhum. Porque você não vai canibalizar o Core 7, né? É. É a diferença, você vê um Core 5, ele tem seis núcleos, mas daí ele não tem Hyper Thread, então ele tem seis threads. Aí o Core 7, o que ele vai ter? Vai ter o Hyper Thread. É assim que eles fazem você comprar, pagar um pouquinho mais caro para você ter o Core 7 ao invés do Core 5. Mas o outro lado da AMD não funciona do mesmo jeito, né? Tanto que até os Ryzen 3 vêm desbloqueados, por exemplo, para overclock. Tem modelos Ryzen 5 também com Hyper Threading tranquilamente. É. Principalmente no segmento ali do meio do caminho. É um dos melhores, você dá uma olhada nos Ryzen, porque tem overclock em praticamente todos, tem Hyper Thread, que no caso da AMD chamam de SMT, né? Simultaneous root thread. Então, principalmente naquela disputa Core 5 versus Ryzen 5 tem várias vantagens para o lado da AMD. Sim. Agora para o lado da Intel, nós temos ainda não batem eles em FPS, ainda são os que dão mais FPS, as latências ainda são um pouquinho melhores. E até a compatibilidade com alguns programas que não são atualizados tanta frequência também acaba tendo melhor na Intel, porque está mudando agora com o Ryzen o mercado, né? A fatia de mercado da AMD cresceu bastante, mas em comparação com a Intel ainda está atrás e nos aplicativos mais antigos, por exemplo, a Intel dominava totalmente. Aí o desenvolvedor tinha a opção de focar na AMD ou focar na Intel, focar muito mais tempo na Intel. Os próprios emuladores são exemplos disso, que precisam totalmente de processador, dependem muito pouco da placa de vídeo e rodam muito melhor em Intel, por exemplo. Então, tem que mudar isso um pouco agora que a AMD está crescendo no mercado, né? O José Antônio postou na hashtag Adrenalive a belezinha, que segundo ele chegou ontem, chegou um Ryzen 3 e ele está colocando ali numa placa B350 e tem umas memoriazinhas ali também. Está dando um adeus para o A8 3800 deles e diz que é para a gente continuar fazendo esses excelentes conteúdos sobre hardware. Muito obrigado pelo elogio. Eu vi gente dizendo que não vai sair dos FX, vai esperar a geração de 7 nanômetros. É que é aquela coisa, né? O Ryzen é uma arquitetura toda nova e o Intel, o cara, está arrequentando faz um tempinho. Faz um tempo essa geração. Estamos chegando na nona geração, né? E agora nem mudar a litografia está mais rolando, né? A gente está o quê? Vai ser o 14+, mais, mais ou mais, mais? Mais! Sei lá o que vai ser nessa altura. Quatro. Eu já perdi as contas quantas vezes nós estamos fazendo o refresh das mesmas... Mas agora, continuando na série, aí está a foto dele. As memoriazinhas que eu não sei qual é a frequência, mas são umas HyperX, um Ryzen 3 que já vai dar um caldo legal e uma B350. Próxima notícia continua na série aí dos Core i9, mas é sobre o novo MacBook, a AMD, a Apple, enfim, atualizou o seu notebook para profissionais e colocou opções com mais núcleos. Ou seja, uma coisa importante para o cara que edita foto, edita vídeo, esse tipo de coisa. Que é um dos principais focos do MacBook, né? O Pro. Aí que entra a lei do Pro. O Pro no final do nome, né? Mas o que está acontecendo é que um youtuber, o Dave Lee, que é um youtuber bastante grande, tem bons vídeos no canal dele. Um milhão e quatrocentos mil seguidores. Ele publicou um vídeo com um MacBook de nova geração, equipado com o processador mais potente, que é o Core i9. E o vídeo dele não é muito animador. Ele apresentou um desempenho inferior a modelos anteriores com Core i7. E aí você fica... Dá fuck. Porque já chega a ser... A nova geração perder para o anterior já é bizarro. Sim. Mas um Core que no nome já indica que é mais desempenho perder para o de menos desempenho, não faz nenhum sentido. Ele só fez um teste, que é o do Premiere renderizando. Vamos combinar que... Ah, não. É só um teste. É pouco, mas... Uma das principais coisas que eu imagino que vão rodar no MacBook Pro é o Premiere. E aí o Photoshop. E é uma das que mais demanda também de processamento da CPU, né? É um dos principais motivos que você vai comprar um processador mais potente. Exato. E aí o que o cara está falando é que está rolando Thermal Throttling. Inclusive ele fez o teste de enfiar na geladeira o notebook dele. Na parte do vídeo ele pega e coloca no freezer. É. É cômico, mas é engraçado porque funciona também. Olha ele perdendo para a versão do ano passado com Core i7. E perdendo feio para o Gigabyte Aero 15X que tem um Core i7 também. Aí o MacBook Pro na geladeira. E olha a diferença de desempenho dele. Ele baixou de 39 minutos o render para 27. Algumas coisas que é importante destacar. É o primeiro que está aparecendo, reviewer. É cedo. Eu gosto de ver mais testes. Principalmente porque o canal dele não é tão entusiasta de hardware. Então eu não estou dizendo que a metodologia dele está errada. Mas eu prefiro eu sei que uma galera que vai, por exemplo, outros sites que vão monitorar a frequência em tempo real e as temperaturas e vão fazer aquele gráfico. E vão pegar e vão pegar programas diferentes também. Vão pegar aplicações que possam mudar um pouquinho esse cenário também. Então é, realmente tem que ir vendo essa questão mais preocupante, né? É, porque vai que aconteceu uma coisa muito improvável de que estava com problema a pasta térmica do modelo que ele recebeu. É muito improvável, mas é possível. Não, mas eu já vi alguns outros sites reclamando disso, assim. Mas também ainda, como ele acabou de chegar para as análises, ainda está em uma fase muito inicial desses testes, né? Então a gente não tem como dizer com certeza é um produto problemático para o resto da vida dele. Até porque sempre tem revisões, né? Dá para resolver isso durante a vida desse produto, né? Mas é complicado e a gente já espera isso vendo a carcaça dele, né? É, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Isso não é tanto culpa só da Apple, apesar de que a Apple, obviamente, eles testaram no Premiere. Eles devem ter testado esse treco no Adobe Premiere. Não faz sentido. Mas não é só uma questão da Apple. Para ser sincero, já faz um tempo, eu estou até adiando um pouquinho esse artigo, mas já deve ter feito antes. que era... A Intel não está entregando em notebooks de alto desempenho. Quem viu aquele artigo que a gente fez há uns meses atrás de como escolher seu notebook para jogar, se você olhar minhas capturas de tela que eu fiz para fazer aquele artigo e ficar monitorando a temperatura dos Core i7 que estão naquele... O único notebook que não estava fritando a droga do processador era ou o modelo que tinha um i5 ou o modelo da Dell, que era um Alienware, que era parrudão. Então, cara, os modelos compactos de notebooks, Intel está dando throttling, muito throttling. E assim, até pode ser uma das coisas que esse cara ficou surpreso com throttling, mas a verdade é que se ele pegar a maior parte dos notebooks dele e pôr na geladeira e rodar o teste, ele vai rodar com mais desempenho, porque já faz anos que a Intel tem aquele boost, se a temperatura está ok, ele sobe as frequências, só que faz um tempo também que a Intel está abusando disso. Então, quando a gente fala o problema do recantation da Intel, você vê gerações passadas e as mais novas, aumenta o número de núcleos, aí o que eles fazem? Eles mudam o base clock mais lá para baixo e o turbo lá para cima. Então, está acontecendo muito modelo que comparado com a geração anterior, o base é mais baixo, mas o turbo é lá em cima. Sim, e às vezes o clock médio acaba ficando abaixo do clock médio da outra geração, porque ele não alcança aquele turbo na maior parte do tempo ou o tempo todo, é impossível no notebook ficar o tempo todo no turbo. É, e aí o que acontece é que quando você coloca um Premiere para renderizar uma coisa que vai pôr todos os núcleos e threads a 100%, ele vai ficar 2 minutos funcionando em uma frequência ok e depois vai ficar dando trocling. Sim, mas o problema no caso do MacBook Pro 2018 é que ele não mantém nenhum clock base. Então? E isso é muito complicado, porque o clock base, como o próprio nome já diz, é algo que tu espera que vai ser o mínimo que ele vai funcionar, né? Tu espera que ele vai operar o tempo todo pelo menos daquilo para cima. Exato, é. Ele não está fazendo isso. E isso que é o ponto crítico, ele não está segurando o clock mínimo que ele se propõe a rodar em situações normais. Então, acontece aqui, tem processadores que a gente testa que quando a gente roda lá um W Prime, roda um Premiere, roda alguma coisa assim, você vê que todos os núcleos ficam no clock base, mas é porque, pô, estão todos em ação ao mesmo tempo, o consumo e aquecimento foi lá para casa do caramba. só que agora não está indo bem, nós não estamos conseguindo manter o clock que era para ser o mínimo aceitável. E é porque a Intel está ano após ano dando-se arrequentada numa litografia parecida, numa arquitetura parecida, sempre dando aquele totózinho no boost, só que uma hora ia estourar, e é óbvio que ia estourar nos dispositivos mais finos. E até porque, isso que é relevante o pessoal me perguntando, esse modelo da VEL que chegou aqui para testar, esse aqui é o 1550 Fox, é um modelo ultra fino, vocês podem perceber que ele é bastante compacto, modelinho aqui de uns 7 mil reais, vê que ele, vê que, bom, a porta USB dá uma ideia para vocês do quanto ele é pequeno, ele tem aqui, apesar de ser compacto, ele tem a conexão de rede, é aquela que tem que abrir de tão compacto que é o Treco, e ele é um notebook que vem equipado com a 8ª geração, é um Core i7 de 8ª geração, já tem 6 núcleos e 12 threads, e tem uma GTX 1060, e eu já estou começando a rodar os testes, mas ele gira a ventoinha com uma frequência maior e mais barulhenta do que você gostaria. Inclusive, antes do videocast aqui, tu estava só mexendo no navegador, fazendo coisas básicas e ele já deu em algum momento... Volta, 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 não, para, sai. E em algum momento ele já deu uns berros, ele já deu uma acelerada na ventoinha só navegando na internet, às vezes. Sim, e aí o resultado é, faz sentido? eu, por exemplo, é que tem toda aquela questão de marketing, mas vamos lá. Eu, por exemplo, num modelo que nem esse aqui que eu tenho, na minha frente, que tem uma 1060 e um Core i7 e que é ultra fino, eu preferia que ele viesse equipado com um Core i5 e uma 1050. Faz muito mais sentido. Só que aí você vai vender um produto, ele custa 7 mil reais, é um notebook caro, e aí vai ter uma configuração que o cara vai olhar, putz, mas Core i5 custa 7 mil reais, entende? Eu prefiro que ele custasse, sei lá, uns 6700, 6500, e viesse com o Core i5, porque um Core i5 faz mais sentido, porque eu sei que o Core i7 vai dar uns trottling alucinado. Não, é tipo, tudo bem, esse aí custa um pouquinho mais que ele tem um teclado diferenciado, que até a Avel comercializa ele como mecânico, né? É, a gente faz, ó. Teve até algumas discussões sobre esse tema, mas não é o foco aqui da discussão, né? Mas... até eu acho que se tivesse um Core i5 e tivesse uma 1050, acho que até uma 1050 até ia ser um pouco pra ele, acho que uma 1050 Ti tava mais do que bom. Eu iria numa 1050 Ti hoje no Outlook Gamer. Mas até ia dar uma diferença no preço também, porque a Intel ia cobrar mais barato pelo Core i5 e a NVIDIA ia cobrar mais barato pela placa de vídeo, então eu nem acho que ia ser uns 6700, eu acho que com esse teclado aí ele ainda podia de 6000 até um pouco pra baixo. É, e principalmente por uma configuração mais condizente com o quanto ele vai conseguir dissipar de calor. Sim. Porque a Avel até, ele é furado embaixo. Eu nunca vi um notebook acho que tão aberto na parte de baixo. Sim. Mas ele... E bem onde é o fã, né? Bem onde é o colê dele. Dentro do possível, esse notebook tá fazendo tudo que ele pode pra dissipar calor. Ah, até o dissipador de calor dele na lateral aqui é um pouquinho mais grosso, é a parte mais grossa dele. Ele é bem aberto nos dois lados, ele tá fazendo tudo que ele pode pra circular. Inclusive, ele tem um botão dedicado pra pôr a fã 100%, que é da hora. Eu não sei, talvez o microfone esteja pegando esse vendaval. A gente desligou um secador de cabelo. Ele fica não muita coisa abaixo disso jogando, porque é muito hardware e um pouco metal pra dissipar. Então, eu vejo a NVIDIA, é o que me... o que faz eu achar que a Intel é bem culpada nessa história de falta de inovação, é porque a 1060 não se sai tão mal em temperaturas e frequências quando eu comparo com o Core i7. Com certeza a gente vai se aprofundar mais nisso quando eu fizer a análise completa desse notebook, que aí eu vou descrever mais a fundo. mas eu tenho a impressão que esse notebook poderia ser um modelo melhor, fazer menos barulho, se não fosse um tal de um Intel Core i7 aqui que tá aquecendo mais do que deveria. E a 1060 não tá atrapalhando tanto assim, acho que a culpa tá lá na outra ponta. Vamos pra próxima? Antes de passar pra ela, deixa eu comentar aqui, o Bruno Silva na hashtag Adrenalive disse que o Core i9 nesse Mac com espessura de papel não é surpresa e realmente, eu acho que eles deviam ter repensado talvez a estrutura de resfriamento pra o modelo com o Core i9. O problema é, de novo, o cara vai olhar, esse aqui é 2 milímetros mais espesso e pesa 100 gramas a mais. Não, e pra política da Apple, pra visão da Apple como uma empresa e pro marketing deles, a espessura, o design é tudo. Às vezes até se sobrepõe a função do produto, né? E esse é um exemplo, esse Core i9, esse Core i9 é a junção de todas as bobeiras também do consumidor. Porque ele tem um processador mais forte do que deveria, mas aí é um Core i9, aí eu vou comprar porque é um Core i9. Aí o consumidor quer um produto super compacto, mais do que deveria. Ele junta muito dos erros, não é só da galera de desenvolvimento, é o erro de vocês que ficam caindo nesse papo furado. Aí você tem um processador forte demais e um notebook fino demais. Um abraço pra todo mundo que fez a gente chegar nesse estágio das coisas. Chegamos nos clichês, né? Tipo, menos é mais. Às vezes menos é mais. Tu pega um Core i5, às vezes é melhor mesmo. Às vezes ele vai rodar melhor do que o Core i5. É, teu notebook gamer não vai ser grosso e pesado, compra um Core i5 com uma 1050T. Já vai entregar um desempenho legal, ele não vai fazer um vendaval pra conseguir se resfriar e tá todo mundo mais equilibrado. Nós falávamos antes de mais núcleos, né? Nós temos aí um teaser de uma placa-mãe B450 da MSI que indica que a AMD talvez coloque mais núcleos também. Acredite se quiser, a AMD que já era que tinha mais núcleos vai pôr mais núcleos. Eles têm até um modelo Threadripper com 32 núcleos e 64 threads, né? Pra consumidores finais, né? Reddit, né? É. Alto desempenho. Não é servidores. É, você pode comprar pra ter em casa. Mas olha só, esse teaser super artístico adora as artes das empresas de hardware. Eles são incríveis. Olha esses lasers, olha esses raios de luz. Olha ali. Cara, se o teu processador estiver soltando esses raios de luz tem algo muito errado, tá? Leve pra manutenção. Eu gostei que um é vermelho e outro é roxo. Uma vez uma fonte genérica que eu tinha... Ela soltou esses raios de luz? Quando ela queimou ela soltou uns raios de luz não desse estilo. Tá. Mas foi uma série de coisas legais. Parecia um pouquinho propaganda de rádio. A gente até perdeu o foco sobre por que o Thiago parou nesse frame que não é os raios de luz. Ele tá com esse frame porque olha o que aparece escrito ali embaixo. Ele tem um design ali de alimentação para oito núcleos que existem ou mais. E tá aparecendo um soquete AM4 que é o dos Ryzen ou seja, pode ser que apareça... É, é uma placa B450, né? Um B450 que é um modelo que é intermediário da AMD intermediário até para alto desempenho nessa linha Ryzen 2ª geração porque fica bem acima da B350, né? É, e eu tô surpreso na verdade que... Porque quando você olha a arquitetura do Ryzen não era pra ter lugar pra mais núcleos do jeito que é. porque se você for ver o processador do Threadripper é uma lajota. Tanto que na época que anunciaram o Threadripper a Intel veio lá com o seu veneno falar que eram vários Ryzen colados. O que... O que... De uma maneira muito rudimentar até que é mas é com uma tecnologia muito mais avançada por cima disso e que funciona bem, né? O segredo é dizer que é cola mas é uma cola high-tech. É, porque... É o Infinity Fabric. É, o Infinity Fabric da AMD que fazia a junção entre os diferentes processadores nas diferentes áreas de processador muito bem, né? O João Ariel um disse olha o North Bridge olha o South Bridge olha esses raios de luz bonito Olha o tamanho do Threadripper, cara. Ele é um processador enorme porque o complexo de computação ali do Ryzen ele tem quatro então você combina pra fazer o oito você tem dois desses complexos. Pra ter o Threadripper ter um monte desses complexos daí o Threadripper fica gigante. Sim, e o Infinity Fabric liga esses complexos, né? Obrigado pela palavra que eu tava precisando Isso, os complexos de computação o CCX essas siglas aí que eu tenho que ler pra escrever as revivir em texto meu Deus Mas então aí que entra numa das publicações até eu que escrevi essa notícia eu usei como fonte pra notícia o Guru 3D se eu não me engano ai que vontade de botar eu tenho usado um notebook que é dois em um pra trabalhar que é touch então a minha vontade de colocar a mão na tela é muito grande e não sai pra nada aqui é o Tech Power Up e o Guru 3D na notícia do Guru 3D o redator que agora me foge o nome ele foi bem mais cético em relação a isso ele falou que inclusive com esse design de de quatro fases que tem essa série de placas-mães da MSI não ia dar pra alimentar um processador maior do que um Ryzen 7 não ia dar pra alimentar mais do que oito núcleos de seis threads então é possível que tenha sido um erro da equipe de marketing mesmo mais do que do que um escape de uma informação não divulgada ainda que tenha sido mais alguma coisa de que alguém deixou escapar mesmo de que não era pra estar ali já imaginou tudo por causa que alguém do marketing que nem sabe muito de hardware ou só o cara que estava editando esse vídeo entre um raio de luz e outro que ele jogou na tela pra dar um efeito massa ele foi escrever ali oito processadores e não se ligou que ele não podia end up ou mais ali que foi o dele ou aquele papo de marketing também de que tudo tem que ser melhor tudo tem que ter mais então 4 gigahertz ou end up e mais sei lá por uma placa de vídeo 500 unidades de processamento exagerando aqui ou mais sempre né sei lá o CM Fred perguntou Diego e se for para as próximas gerações tipo para os 7 nanômetros aí a gente pode ter alguma coisa diferente reduzindo de 14 para 7 nanômetros estamos em 12 12 os mais recentes sim diminuiu de 14 para 12 né nessa segunda geração o Zen mais foi para 12 nanômetros mais porque agora tudo é mais não pode ser mais não pode ser normal mais sim tá vendo o end up o ataque do end up end up plus sempre tem que ter alguma coisa mas é verdade até porque geralmente quando diminui a litografia ainda tem uma redução no DAI né então podia até não reduzir o DAI e ter mais espaço ele conseguiria pôr mais núcleos no mesmo espaço fim nossa próxima notícia ainda no eixo AMD é que uma auditoria contratada pela AMD afirma que placas de vídeo AMD são mais estáveis que da Nvidia importante ressaltar que é uma auditoria independente mas contratada pela AMD o serviço foi feito a pedido da AMD aí nós vamos para várias coisas que a gente tem que destacar a primeira delas foi contratada pela AMD já não dá para levar a sério mais ou menos você contrata uma auditoria externa justamente porque ela tem credibilidade em tese você está contratando alguém que tem credibilidade nos testes para justamente te entregar um relatório seja bom ou seja ruim nesse caso o relatório foi bom para a AMD então o que nos traz para a segunda coisa que tem que considerar é que se o resultado desse relatório fosse oposto a gente não quer conhecer ele a Lisa Su ia pegar o relatório e a NVIDIA tem mais estabilidade ele ia reto para o lixo e vocês nunca iam ouvir falar do relatório ou provavelmente é por uma reunião muito muito tensa muito brava ia ter uma reunião complicada na equipe naquele dia mas esse é um argumento que dá credibilidade para o relatório por exemplo o fato de que ele pode ser um relatório real pode ser um relatório que foi bem estudado mesmo e só foi divulgado porque foi bom mesmo e se não fosse se não fosse bom ele só só ia ser esquecido então tem esse lado mesmo ele tem uma certa consistência quando eu olho é assim primeiro agora sobre a nossa capacidade de julgar se o teste foi bom ou não uma coisa que limita nosso caso é que essa ferramenta Crash que é o que está aparecendo na tela aí para vocês é uma ferramenta de benchmarks que a gente não usa muito na verdade não usa muito é um eufemismo meu para a gente nunca viu essa jossa nunca rodei esse teste vendo como o teste funciona eu diria para vocês que eu nunca rodaria ele porque ele não parece nem um pouco interessante principalmente trechos em que ele fica mudando resolução ele parece não ter muita correlação com o uso cotidiano dessas peças é talvez para o segmento profissional algumas coisas façam mais sentido mas vendo a bateria de teste não tem nada a ver com o tipo você ligou seu PC para jogar e é interessante por um outro lado é muito desinteressante para a maioria de nós aqui nós aqui por exemplo que jogamos a gente trabalha pouco com placas profissionais e para a maioria do pessoal dos nossos espectadores que também a maioria não só joga também não trabalha alguns claro trabalham com macros profissionais mas esse lado é interessante porque as placas que mais falharam foram as profissionais do lado da AMD AWX 3100 7100 e 9100 do lado da Nvidia a quadro P600 e P5000 foram as que mais falharam falharam bastante principalmente essas da Nvidia teve uma média alta teve uma que ficou um dia inteiro eu estava vendo os testes sem rodar só dando crash literalmente o Fabio IP já é treta essa notícia mas o Fabio IP aqui no tweet comentou que o Cambridge Analytica também prestava serviços de auditoria que ainda é mais treta ele prestava serviços de auditoria mas é que ele usava uns dados que ele andava pegando em uns lugares que não devia entendeu ele virava olha eu sei que essa galera nessa região gosta disso como você sabe ah andei pegando essas informações nossas fontes são confidenciais a gente não faz muito isso né a gente conseguiu em um lugar ali tipo uma falha do Facebook né essa coisa aí onde todo mundo põe os seus dados é com orientações um pouco mais democráticas é exato então novamente não dá pra invalidar o relatório mas é claro que é bom subir essa suspeita porque foi a AMD que contratou a gente tá ouvindo falar porque a AMD se deu bem mas assim mesmo considerando a vitória da AMD em geral a taxa de aprovação foi de 93 da AMD e 82 da Nvidia foi uma média de aprovação alta considerando que vendo aquele crash rodando ele faz umas coisas que dá bem cara de que era pra dar problema mesmo trocar resolução tu vai fazer um programa crash é pra isso né é então ele faz várias coisas que não parece sabe é o equivalente a você ficar desconectando e conectando o cabo HDMI lá atrás uma coisa meio insana ou o cabo de energia do celular por exemplo vai ver uma fábrica de celulares os caras ficam o dia inteiro tem uma máquina claro não vai ficar uma pessoa fazendo isso já passamos dessa fase mas tem uma máquina que fica o dia inteiro conectando e desconectando o cabo de carregar pra ver quanto tempo dura isso e pra ver se o celular passa nesse teste né é então pra fazer o benchmark é algo que tem que levar aos extremos às vezes né a gente faz isso muito em alguns benchmarks de CPU que a gente já citou aqui nesse nesse videocast por exemplo faz isso bastante né ó é a segunda vez que eu vejo a galera segunda não várias vezes na verdade o pessoal do chat já mencionou o ultrawide ali no fundo esse é o modelo da Alienware que a gente recebeu pra testes já tem vídeo dele no canal se vocês procurarem ali por provavelmente por Alienware no Youtube o Adriana deve achar ele nós não temos tantos testes com modelos Alienware eu tô peraí tadã Alienware ultra procura Alienware ultrawide no nosso canal no Youtube que vocês vão ver o nosso vídeo com ele e sim vai ter testes com o ultrawide porque a gente andou ligando um projeto dos sonhos auto mouse roquete adora roquete auto mouse e o mouse patch também retro iluminado RGB e tudo né nós vamos ter testes ultrawide com o Carlos vamos ter testes com esse monitor e vocês vão saber e tem a ver com o PC de sonhos também apenas isso ele é o que? 34 polegadas parece né? 34 polegadas curvo ultrawide quad HD que opera em 120 hertz over colocável para 120 sei lá muitos hertz vários frames todos os muitos hertz so for a MC e a G5 também eu não sei mais o que vocês podem querer bom algumas pessoas acham que desejariam que fosse FreeSync FreeSync tá tão mais fácil de conseguir tem bem mais modelos principalmente acho que a LG faz alguns e mais barato também coisa triste é ser G5 sim tá bem difícil não ser num modelo muito caro como esse cara aqui atrás que também é muito caro eu acho que vocês já sabiam antes mesmo de eu contar mas é caro não derrubem se alguém for mover ele dali bom para a nossa próxima notícia fechando a parte de hardware nós temos que a Wester Digital fecha a fábrica de discos rígidos e aumenta investimentos em SSDs e estamos com um sinal dos tempos acho que vai começar galera realmente a tal da migração a gente vai parar de usar HD chegando àquele momento que a gente está prometendo aqui desde 2014 que os HDs vão ficar no passado e os SSDs vão se tornar mainstream finalmente pelo visto né o Mano Troll 10 já está preocupado na outra perspectiva ele disse que vai ficar mais caro os HDs sim se você está se você está reduzindo a oferta tende a subir o custo sim sei lá mas tem que ver também como é que vai ficar a demanda pelos HDs né porque conforme os SDs vão ficando mais baratos e mais populares menos pessoas vão querer comprar os HDs também né que é o motivo deles estarem para onde produzir os analistas de mercado preveem que vai diminuir muito a demanda por HDs que eles são é lentos eu não queria usar o termo mais grossos mas eles são mais espessos que os SSDs para colocar no notebook por exemplo sim eles são mais lentos eles tendem a falhar mais também sabe quem que não tem quem não tem um HD é o modelo da Vel que a gente está usando esse modelo 1550 ele nem tem a opção de HD de 2,5 é este carinha aqui um dos motivos de ele conseguir esse design fino aqui é que ele só usa conexões M.2 e SSDs então você consegue projetos mais finos ele já vem com SSD M.2 então é ele vem com SSD se você quiser por outro armazenamento tem que ser outro SSD porque ele não tem lugar para outra coisa tem uma entradinha para catar um SD aqui também fica a dica Macbook Pro que quer ser um produto para a galera que faz vídeo e foto tem a cara de pau de não ter um slot SD meus parabéns tem um USB tipo 6 e tem um USB tem que comprar aqueles dongle da Apple que vem com 500 entradas para USB tipo 6 olha o Thermal Throttling não é a coisa mais ridícula no Macbook Pro na minha opinião fica bem tranquilo não ter um slot SD é a coisa mais ridícula daquele notebook bom tem alguém aqui mencionando perguntando se um HD de 80 GB o Bruno DR20 disse pô um HD meu de 80 GB eu estou usando então não vai ter mais modelo assim como é que você ainda tem um HD de 80 GB porque ele deve ter mais de 5 anos e depois dos 5 anos tenha medo do seu HD sim o que você tiver considere perdido se você tem um HD há mais de 5 anos considere que o que está lá dentro você vai perder a qualquer momento a durabilidade não é tão confiável assim de HDs SSDs são bem mais confiáveis eu nunca estraguei um SSD mas ainda assim eles são suscetíveis a falha tanto que todos os SSDs tem uma especificação ali que é do quanto eles podem escrever dados até falhar só que é uma quantidade absurda geralmente o GamerSouls está dizendo que ele tem há 8 anos o dele e o Bruno DR21 respondeu que o dele tem 10 anos a qualquer momento agora filhão você vai ver os seus arquivos para de preguejar os HDs do cara velho 10 anos eu estou fazendo um favor para ele meter no terror faça um backup faça um backup isso todo mundo tem que fazer eu considero que eu fazer vocês ter medo do HD de vocês é um favor que eu estou prestando serviço público óbvio utilidade pública você tem um HD você vai perder pronto falei se você não tem uma cópia você devia ter eu tenho algum cara lá em casa também um HD de 120 GB que tem uns 10 anos de idade eu estava usando ele até eu comprar meu SSD e aí você pôs fogo nele num ritual satânico não eu coloquei ele num outro PC que vai estragar que graças a Deus ninguém vai usar e o Leonardo RPG44 disse um clássico o Leonardo RPG44 que disse que quem tem um backup não tem nenhum quem tem dois só tem um é um clássico do backup tenham vários backups e eu estou dizendo isso porque faz parte da nossa epopeia do PC do Sorriso é não faz nem um mês que um HD de 5 anos viu? olha o número 5 morreu morreu ele deu suspiro a gente conseguiu copiar mas tipo foi foi no leito de morte do HD ele deu as duas giradinhas dele e morreu o Pedro Luinon está dizendo que lá no canal do Linus Tech Tips eles estão nesse momento dando um thermal throttling num MacBook Pro com um 4.9 só para ver se dá ruim e está dizendo que ele está batendo 100 graus e está rodando a 2,5 GHz cara o que é Intel a 100 graus é a minha experiência com notebooks gamers dos últimos 2 anos é o padrão deles parece que é o é o objetivo deles é chegar a 100 graus é mas aqui em modelos que são bem mais espessos e com sistemas de resfriamento melhores que do MacBook tem que botar um tempo é 2.9 o clock base dele então já está abaixo do base será que vamos colocar no freezer também? Thiago até jogou na tela é eu acho que vocês podem pode vir com o freezer ou como o pessoal está fazendo muita piada tem que vir com aquele sistema de resfriamento que a Intel escondeu embaixo da mesa para fazer aquele aquele esquema deles de mil núcleos a 5 GHz aquela mentira lá que não é a pior apresentação da Intel não ganha daquele cara jogando um jogo de corrida no VLC essa é antiga mas tem uma CES que a Intel foi e jogou um jogo de corrida no player de vídeo era um vídeo gravado ah eu estou ligado eu estou ligado é outra essa é a mancada mais histórica acho que deles em apresentação ainda mas sobre os SSD só para completar a previsão do analista de mercado é que 2019 já deve virar pelo menos na Europa e nos Estados Unidos algo mainstream mesmo tipo as pessoas já devem começar a comprar SSD de 256 e 512 GHz o que quer dizer que lá para 2020 2021 a gente deve estar começando a ver essa prática aqui no Brasil eu acho que já está aceitável é assim o problema dele é a capacidade não é tanto preço você já tem SSD eu estava dando uma pesquisada ali 200, 300 reais você compra um SSD M.2 com 120 GB que é para você pôr o sistema e os aplicativos que você mais usa talvez eu tenho um com o sistema e Photoshop é aquele software que demora muito para carregar e o Windows quem sabe o jogo que você mais joga algo assim só que a capacidade 120 GB não dá para ser feliz 256 você começa a respirar mas também não é muito bom é se você quiser usar como único tem que ser pelo menos 512 tem que ser 512 para alguém que joga para alguém que edita vídeos ou fotos e aí fica caro para alguém que trabalha com o PC vou editar aqui 512 GB SSD e eu vou deixar o Google me dar um susto meu Deus 22 mil reais ele abriu um treco da Dell aqui calma vem um SSD de 2 TB por 22 mil reais é por isso né desculpa né o Google está confundindo qual é meu poder aquisitivo aqui olha por 500 reais você compra um de 500 GB não está mais impossível não está mais impossível migrar para um SSD não estou dizendo que está barato também tá gente mas 512 GB está praticamente 1 real por GB já já estamos chegando nesse nível que é um nível bom se o de 120 GB estivesse por 120 reais por exemplo estava ótimo é né então está valendo na verdade o sweet spot está melhor lá para os 500 do que para os 100 eu diria ah mas aí o Gamer Soul diz que com 500 reais eu compro 12 HDs sim e todos vão falhar e seus arquivos não valem não não deve estar tão barato deixa eu ver quanto é que está um HD e espera o Windows ligar também por uns 5 ou 6 minutos é tá bom tudo bem que você compra aí um HD de 2 TB com 2 TB sim a capacidade não tem como bater o ideal ainda por isso que o de 120 GB até faz sentido porque ainda dá para colocar um de 120 GB de SSD com o Windows e meter um 2 TB um HD ali joga os jogos ali e põe tudo ali o Dropstock está dizendo que o ideal não era pegar dois de 240 e fazer um RAID 0 assim SSDs não falham muito mas eu ainda assim não gosto da ideia de um RAID falando de backup falando de até porque hoje em dia a maneira como os programas para Windows especialmente são projetados faz pouquíssima diferença de sair de um SSD SATA 3 para um RAID 0 de SATA 3 o desempenho vai ser praticamente o mesmo é muito rápido e o outro é ainda muito mais rápido mas você não vê porque já estava rápido já vai estar rápido o suficiente eu lembro de um notebook da MSI que tinha 3 SSDs M.2 em RAID 0 a gente para tem uma hora que vocês tem que parar com isso tu se beneficia muito mais tendo a melhor opção na minha opinião ter os dois de 240 GB trabalhando juntos então tendo o dobro do espaço 480 ou até se tu trabalha com dados muito sensíveis faz um RAID 1 para você ter backup que daí tem backup beleza está tranquilo agora a RAID 0 realmente eu acho que não está no momento ainda quem sabe no futuro tenha jogos que sejam super com mundo aberto gigantesco mas a gente já vai ter também aquelas memórias cross X-Point 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 da Intel que vão servir como esse meio termo para RAM e armazenamento enfim é um outro mundo SSD já está bom sim no momento 1 o Mega Leões disse como você está negativo Diego Jesus cara um homem prevenido vale por 2 pega esse outro ditado aqui então não confie em HDs eles são sorrateiros e com isso a gente fecha a tecnologia com essa mensagem de esperança não confie no seu HD ele é o seu inimigo nós transicionamos para a parte de games onde a nossa primeira notícia é excelente é excelente do amargo para o horrível do amargo a gente pelo menos se diverte e a de Aliens Colonial Marines não sei se vocês lembram desse péssimo jogo pode ter sido arruinada por causa de um erro de digitação eu estava com outra notícia aberta aqui que é a próxima essa aqui não é horrível vai ser divertida vai ser engraçada é o combo que começa com essa dizendo que um erro de digitação no código quando alterado muda o comportamento dos Aliens nesse game e deixa melhor e faz o jogo ser mais aproveitável quem não conhece esse foi um game desenvolvido pela Gearbox foi o primeiro jogo que o João analisou quando entrou na Adrenaline ele teve que aguentar essa jossa ele deu uma nota horrível ele é fã de Alien ele gosta de Alien ele estava esperando para o jogo ele é fã da franquia ele estava esperando para esse jogo deixa eu ver quanto é que ele deu está sem selo é porque ele deu uma nota muito baixa e não dá selo na época que a gente tinha notas que a gente incentivava as notas era se eu não me engano 4,6 algo do tipo é os prós incluem na review do João que é jogar cozinomorfos que deve ser legal jogar de monstro mas os contras gráficos terríveis inteligência artificial ruins personagens rasos e vazios cara a inteligência artificial foi uma das coisas mais questionadas desse jogo e parece que um erro de digitação numa palavra do código pode ter sido responsável olha lá olha lá o Alien Ninja na vida olha como ele é olha que coisa eficiente o método de ataque dele uma das coisas mais bizarras que ele faz é que quando ele toma um hit ele fugia ele sai correndo então você tenta dar a surpresa vamos ver se aí você acha que é o corrigido vamos ver qual é o sentido de você chegou toma um hit aí você em vez de continuar atacando você volta não faz nenhum sentido nossa agora a inteligência artificial está bem não sabendo o que devia estar fazendo e quando muda esse erro no código não vou dizer que o jogo fica bom né não vira outro jogo continua sendo colonial marine os problemas dele continuam ali mas a questão que é uma das mais criticadas melhora muito e quem sabe ia ser outra recepção para o jogo ia ser outra impressão que as pessoas iam ter do jogo eles se tornam mais eficientemente agressivos eles não tomam um tiro ai doeu e voltam sim eles atacam de forma mais ofensiva de forma mais consistente sim não é tipo esses aliens eles são na franquia dentro do cânone seres que são ágeis são agressivos tem um instinto de atacar então não fazia sentido mesmo aquela inteligência artificial com eles e mudou uma letra mudou uma letra no código e resolve isso é um lugar que estava escrito estava escrito theater estava theater de teatro e muda para theater e provavelmente foi um erro no código mesmo era de digitação e vai saber quem sabe os caras passaram cinco anos perguntando por que que acontecia aquilo e era uma letra no chat apareceu que é o alien nutella aquele que é tag então mentira ai estou tomando dano e sai correndo e o que relaciona com a nossa segunda notícia que é que a gearbox está contratando um revisor após erro de digitação na inteligência artificial de aliens e colonia marines eles vão pegar um cara e aí eles abriam uma vaga de emprego onde procuram um especialista em revisão de texto e código coincidência pouca é bobagem para isso foi uma coisa bem humorada que eles fizeram também foi consciente disso eles aproveitaram na parte do marketing para já que estamos se queimando bom se bem que como o Colonial Marines a gearbox pode ter aquela atitude do tipo gente falhou miseravelmente isso aqui o que a gente conseguir tirar de marketing em cima nem que seja zombando na nossa falta de qualidade no jogo tá bom que é mais ou menos a linha que eles parece estar seguindo aí que bom vamos bater no nosso próprio cadáver pelo menos para tirar alguma coisa de boa disso o jogo tinha problemas de até é um problema que acontece muito no Left 4 Dead também o que acontece os aliens a graça do jogo é o suspense que o alien vai surgir de algum lugar e pular em cima de você e dá aquelas colisões bizarras de física que você vê tipo a caldinha do o cabo do alienígena saindo para fora do cano atravessando a parede aí você sabe hum acho que dentro daquele cano acho que tem um né que dá para ver a pata dele as unhas passando para fora e isso é muito engraçado no Left 4 Dead porque principalmente com o boomer né que ele é muito sensível qualquer tiro que ele toma ele morre e as vezes ele é gordo ele é gordo né e aí se você se encosta muito na parede a barriga fica para fora e aí você sabe eu acho que tem um boomer escondido que tem uma barriga atravessando uma parede e o melhor de tudo que você atira na barriga ele explode ai eu já morri alguma vez desse jeito estão dizendo que é o Ney Allen já cruzando com o Neymar e o Bruno DR-21 está dizendo que estava com saudade quando tinha gancho não aqui é tudo sem conexão entendeu eu senti essa diferença quando voltando agora para o videocast toda notícia começa com agora vamos para a próxima notícia que é um gancho agora é a próxima notícia que inclusive você precisa anunciar que isso é outra notícia é para o cara que está no áudio que ele não tem o texto em baixo ele fica sabendo que é outro assunto tem as diferenças tá bom vocês querem parar com o gancho também querem que parem com o PT pronto fã que aí que estava fazendo o remake do PT não vai mais fazer fora o Lula não quer não, não não tem nada a ver com a nossa situação política por favor não atravesse isso fã que estava fazendo fã que estava fazendo não estou falando essa frase não tem nada em inglês apesar do que vocês ouviram fã que estava fazendo o remake do PT encerra o projeto a pedido da Conome a Conome foi lá segundo o cara que estava fazendo que ele atende pelo Nick G como é que é o pseudônimo Kismar Kinsar Kinsar tá esse treco que o Carlos não conseguiu dizer é o Nick dele ele estava continuando o PT que foi uma demonstração que apareceu no Play 4 se eu não me engano sim foi a plataforma que levantou super o hype da galera que gosta de jogo de suspense e terror que ia ter o Kojima que ia ter nossa gente famosa vai ser legal vai ser um jogo de dar susto do bom e aí a Konami como várias coisas que nos erraram nos últimos tempos quer saber não vamos fazer todo mundo tá afim todo mundo tá no hype e a gente achou uma boa ideia não terminar ia chamar Silent Hills até ia continuar a série famosa da Konami ia ter o Norman Reedus sim que inclusive continua esse projeto meio que acabou se morfando no Death Stranger só que com características bem diferentes é e aí eu acho que o Kojima só pegou a caixinha pôs tudo que ele tinha levantou e foi embora quando foi demitido foi assim que ele saiu pelas relações de trabalho dele né mas aí o que acontece o Kim Zmar Kim Zmar Kim Zmar Kim Zmar foi a Konami entrou em contato com ele e pediu segundo ele eles foram de forma gentil pediram pra ele parar o projeto até porque é uma propriedade intelectual deles coisa e tal né Kim Zmar Kim Zmar aí ó ele ó Paypal me barra Kim Zmar e aí sai como a gente tá acostumado a ouvir papos de que não foi gentil o contato né nesse tipo de projeto mas tratando de Konami ainda sempre que o cara inventa de fazer um remake de uma propriedade intelectual de uma empresa que gosta de dinheiro que são conhecidas como todas as empresas normalmente dá treta quando eles inventam de pegar a propriedade intelectual ali e tentar continuar o projeto ele disse que o papo foi tranquilo eu acredito que é porque foi que ele aceitou né sim se ele tivesse teimado eu queria ver o papo ainda ser tranquilo e que inclusive rolou ali vamos mandar uns brindezinhos vamos as canetas vamos mandar umas camisetas pra você aí ele disse que ele recebeu brindes da empresa que hoje em dia o que a Konami tá fazendo que seja legal já que eles meio que estragaram tudo que encostaram nos últimos anos se o cara gostar de pés ele vai ter pés todo ano ele vai ter o pés 10 anos de pés sério eu tô tentando lembrar o que da Konami que tá empolgado nos últimos tempos e tá dando um belo de um vácuo dentro da minha cabeça o que que sobrou do Metal Gear Solid por exemplo ele recebeu também uma oferta de emprego né isso é interessante se ele gostar de fazer patinco acho que sim é ou se ele gostar muito de pés ou se ele achar que o legado do Metal Gear vai estar indo bem muito bem obrigado quem sabe ele pode ser o próximo Kojima ele assume ele assume mas não é um trabalho fácil pegar arquivos de uma demo que já foi excluída tirada do ar dos consoles e que eu sei tinha que pegar do PS4 já tá no PS4 e converter pro computador não é um trabalho nem um pouco fácil fazer esse motográfico rodar rodar em configurações diferentes não é um motográfico também que é que é muito leve né claro a Fox Engine é bem otimizada até a gente viu o Metal Gear Solid que saiu muito bem o pés todo ano apesar de que agora tá ficando bem pesado o pés 2018 mas ainda assim é um trabalho bem difícil eles conseguem é um trabalho bem difícil e não é o melhor lugar ele tem talento é ele tem talento não é o melhor lugar pra você trabalhar na Konami a gente ouviu alguns rumores de que eles não tratam bem os funcionários de que as pausas pra almoço não são muito bem recebidas digamos assim então se eu fosse ele eu mandava um e-mail pro Kojima aqui o pessoal comentando do Metal Gear Survive perguntando se foi tão ruim o João fez análise deu um bronze alguma coisa assim ele é um pelo que eu vi eu não joguei eu só joguei o gameplay eu joguei aquela uma hora do gameplay o que eu vi lá me deu uma ideia mas obviamente teria que jogar mais a fundo mas é que pegaram uma franquia famosa e colocaram num outro jogo que podia se chamar Bruno Laranjas Bruno é um bom nome de jogo lancem Bruno podia ter lançado um jogo só chamado Survive Survive podia se chamar Survive Survive talvez as notas fossem até melhores porque um pouco das notas caírem e a decepção do tipo isso é Metal Gear não, não sei é Metal Gear você só está chamando de Metal Gear pôs algumas coisas pra parecer Metal Gear ele usa o mesmo mitográfico mas daí o PS também usa podia se chamar o que? Metal Gear Soccer Survive Laranjas Bruno The Laranja Survival vários nomes excelentes aparecendo que são melhores que Metal Gear o Bruno já está reclamando que tem muito Bruno no mundo o Bruno isso é engraçado principalmente no Diego Souza a gente sempre ofende alguém porque a gente sempre gosta de dar nome era o Silvio que eram umas cobras que um Silvio ficou ofendido que a gente chamou um monstro lá de Silvio e elas tem muito cara de Silvio acho que é porque quando a cobra tem aquela língua ele lembra Silvio sei lá alguém já no chat lembrou da Rayana Rayana Rayolaser não sei o que Raylaser esqueci o nome da nossa lança que é muito ruim por sinal o chat deu um gancho aqui o cara escreveu aqui próxima notícia que ia ser um ótimo gancho nossa última notícia de games senhores Alemanha bane pré-venda de jogos e outros produtos sem data de lançamento isso aqui que nem eu estava reclamando no Macbook que um pouco do problema é culpa de vocês consumidores a Alemanha tem que proibir vocês de comprar algo que não existe é culpa de vocês parabéns para todo mundo que compra um jogo que não foi finalizado mas a imagem da notícia é de Death Stranger que eu não entendi porquê porque não tem data de lançamento né ele não tem nada é por isso que ilustraram com ele mas ele tem pré-venda já? eles estão proibindo a venda de produtos que aparecem como disponível em breve que nem esses que estão aparecendo na tela vários desses vocês estão hypando que eu sei e não duvido que talvez vocês tenham comprado esse mesmo então você tem que ser muito corajoso para comprar Final Fantasy Remake gastar o seu dinheiro em algo que a gente nem tem certeza de como é que anda sim, sumiu né não, inclusive o desenvolvedor disse que a gente anunciou ele cedo demais o próprio desenvolvedor está dizendo que a gente falou desse jogo antes da hora e pré-venda de jogo é um negócio que está até que no Brasil esse aspecto que eu vou falar até faz um pouco de sentido mas lá fora não faz muito sentido nem se tu quiser por exemplo um projeto que vai ser lançado no futuro não sei quando quem sabe suba o preço dos jogos até lá nos últimos anos os jogos são 60 dólares e não muda né aqui no Brasil talvez alguém que comprou um jogo na época que era 100 reais na pré-venda e de repente virou 160 até pode ter saído bem nessa mas eu pensei por exemplo no caso sei lá alguém que comprou The Last Guardian quando foi anunciado e daí foi lançado ah naquela época que um real comprava o rancho né imagina foi anunciado sei lá 2007 Last Guardian chegou em 2015 aquela pessoa até conseguiu economizar um pouco mas tirando isso não tem porque fazer pré-venda a gente continua aqui o João está de férias a gente continua aqui na adrenalina nossa campanha não faça pré-venda o South Park sempre diz pra vocês o que você ganha quando faz uma pré-compra logo antes de anunciar a pré-venda do jogo deles e aí eles anunciaram a pré-venda do jogo deles eu adoro o South Park o Matheus Matheus está aqui também escrito como parece em inglês sei lá 00 ele disse ele não pode me proibir de comprar algo que não existe você não tem como não pedir eu vou gastar meu dinheiro em algo que não existe tá vem aqui me impedir o Guilherme R3 falou riu da pré-venda falando que só compra jogo depois de dois anos com promoção é meio que o caminho que eu sigo também no final das contas né eu não compro lançamento imagina antes de lançar então é que a galera hype a muita coisa e diz nossa Red Dead Redemption 2 vou comprar vou comprei e aí faz a pré-compra qual é a diferença de você fazer a pré-compra e esperar um pouquinho mais quem sabe pelo menos o jogo está existindo um pouquinho melhor e tipo tem uma data de lançamento que nem isso eles respeitam e tu até pode dar pode dar não a Rockstar não respeita nunca a data de lançamento da Rockstar é sempre seis meses é uma sugestão é é sempre seis meses depois que eles anunciam mas pode pegar até uma empresa que tu considere que seja infalível que faça tudo sempre perfeito mas na própria Rockstar mesmo que lance jogos incríveis nem sempre eles são meio otimizados o caso do próprio Red Dead Redemption quando saiu nos consoles saiu rodando muitos trechos abaixo dos 25 fps no PC então roda pior ainda nunca rodou o Saivon 3 citou e o GTA 4 chegou no PC rodando horrível levou mais de um ano e meio para consertar então prevendo pode ser um problema mesmo o Bruno DR21 diz que pré-compra para os fracos os fortes fazem pós-compra e o Saivon 3 diz também conhecido como compra é como compra e o Saivon 3 escreveu tudo em caps então eu vou gritar e ficassem os cosméticos da pré-venda dá para fazer compra pelo menos quando tem a data de lançamento que eles não vão respeitar não faz isso ou não faz não faz você não precisa daquele chapéu eu tenho uma caixinha debaixo da minha cama que está escrito Monster Hunter para PC eu botei 150 reais no começo do ano dentro dela e quando sair estiver rodando bem bonito eu vou lá e compro o jogo faz isso essa é a pré-compra que você tem que fazer guarda seu dinheiro se não estiver rodando bem ou espera para comprar ou se demorar também já gasta o dinheiro na produção da Steam está lá o dinheiro tranquilo ou você pode pôr esse 150 em um fundo diversificado ele vai render um tanto por cento ao mês e quando terminar os bancos não estão nem aí para você vai ter rendido 150 reais e 5 centavos você vai ter ganho 5 centavos mas são 5 centavos a mais quanto para eu sei que o cara vai investir para comprar um jogo como da Team Ico do Last Guard vou bater no Last Guard até não acabar mais desculpa mas é o exemplo que está na minha cabeça cyberpunk também quando anunciou o cyberpunk dá para fazer isso aí sim tu faz investimento a longo prazo já faz uns 4 anos aí rende legal mas cuidado com a inflação se for muito a longo prazo o longo prazo ele te protege da inflação ainda mais e você falando do Last Guard que aí realmente é investimento a longíssimo prazo faz um tesouro direto aí uns com umas ações tem que cuidar da liquidez tem que dar para sacar quando o jogo sair não, então esse é o ponto por isso 4 anos por isso pega um estúdio estilo CD Projekt Red estilo Team Ico que aí tu investe faz 4, 5, 6 anos e está tranquilo vários aqui tesouro selic tesouro direto pega um tesouro direto 2077 uma renda pré-fixada vê como é que está a inflação agora o Golinac disse compra um título de capitalização e por isso ele está sendo banido do canal nosso colaborador o Eto já falou que daqui a pouco a gente vai dar aula de cálculo 2 é o Economia Línea que agora a gente depois do Esquerda Línea a gente migrou para o lado mais centrão em geral eu sou um liberal eu acho que as pessoas podem fazer o que quiser contanto que não incomode os outros mas é triste ter que inventar uma lei dizendo para você não comprar algo que não existe e o triste é que às vezes está precisando mas eu ainda acho que as pessoas têm a liberdade de fazer idiotice o que quiser com o dinheiro pronto, fala aí vamos para o chat vamos conversar com a galera sim então partiu bate papo cara o Pedro Mota acho que é Mota é o Pedro Mota postou na hashtag Adrenalive uma foto de uns HD bem velho nossa bem velho eu não sei de que ano é mas só olhar para eles o saudoso e dizendo ainda funcionam e ainda funcionam nesse instante no próximo piscou parou esse cara aí olha que bonitão qual a capacidade dele deixa eu ver se você consegue ver aqui ele é um da Max ah ele é 80 GB ah famoso e eu ainda vende essa marca eu lembro muito desses HDs aí Maxstrom só conheço o Maxstrom é a única marca que vale a pena não cobra nenhuma outra como os comentários passam rápido o pessoal ainda está dizendo tesouro direto mas fazer pré-order de Cyberpunk 2077 pode disse o Lobos 773 para que? você ainda vai ter o jogo igual se você comprar depois a diferença é que inclusive a CD Projekt não costuma dar bônus de pré-compra ou algo substancial então por que você está se dando trabalho e ah cara eu sou contra incentivar esses bônus de pré-compra cara porque hoje em dia a nossa oferta de jogos é tão grande tem tanto jogo bom para jogar que você não precisa se humilhar por causa do joguinho pronto falei todas as plataformas tem boas promoções tem boas condições de compra de jogos mas nem vou dizer antigos jogos de um ou dois anos atrás então tranquilo sabe eu mesmo que nem eu falei quase não tenho comprado jogos mais recentes olha o Pietroth nossa Pietroth sei lá sou meio francês perguntou se a Safari Pulse ele pôs entre parentes adrenalina é porque ela tem aquele desenho que parece muito do adrenalina mas é só uma coincidência nós não temos nenhuma filiação com esse modelo Radeon RX 580 de 8 GB ainda tem um software adrenalina e o nome do driver é adrenalina ele perguntou se essa placa por R$ 1.287 vale a pena ou é possível uma queda maior de preço cara por esse preço que você achou está muito bom ainda mais um modelo de 8 GB por R$ 1.287 assim eu não faço questão do modelo de 8 GB Rx 580 é uma placa para jogar Full HD então por que você precisa de 8 GB 4 GB já é uma boa capacidade olha Carlos você vai ligar o que texturas no Ultra jogando em Full HD você tinha que jogar em 4K para se dar o trabalho de pôr texturas tão alto mas por esse preço que você achou cara é uma placa muito boa inclusive a gente vai ter essa mesma que o Thiago pôs aqui na tela esse modelinho é um modelo que funciona não esquenta muito não faz muito barulho e é bonitinho eu iria nela com certeza eu compraria só pela relação com a D&D só pela versão especial que trouxa eu compraria pelo melhor desempenho não tá certo eu compraria melhor custo-benefício e daí esperar Black Friday não mas detalhe por que eu não esperaria o preço descer porque a GTX 1060 de 6 GB que é a concorrente direta desse modelo aí tá custando R$ 1.600 R$ 1.700 então você achou ela por R$ 1.200 não é tá ótimo tá ótimo lembrando que tá bem mais fácil achar monitor FreeSync então se você quiser também vale mais a pena eu tenho autorização para responder perguntas sobre smartphones não a gente pode falar sobre smartphones não tá bom é que agora tá meio separado aqui a questão tô voltando tô me adaptando né então que a gente cobre do Mundo Conectado mas a gente fala que não adora sim aliás inclusive fica o convite para conferir no nosso site parceiro irmão é nós a gente é a gente é a gente que tá lá sei lá enfim o Mundo Conectado .com.br tá lá mas o Kappa 720p perguntou se o Redmi 5 Plus de 3 GB de RAM por R$ 750 vale a pena eu iria eu acho que seria super a pena eu iria o Snapdragon 625 por esse preço tá super valendo a pena eu acho que tem acho que tem review no Mundo Conectado desse modelo o João testou e ele elogiou não pera eu teve um Redmi que eu testei o normal e ele o Plus ou o contrário tá bom se bobear fui eu que testei esse modelo e é um bom aparelho sim sim eu até se eu não tivesse um celular recente eu não estaria dando uma olhada nele porque parece ser um bom custo-benefício e ter as novidades de design né tipo a tela alongada é sim mas eu acho que eu gastaria um pouco mais eu gosto de olhar no segmento dos R$ 1500 R$ 1600 é ali que tá o nome dos aparelhos que eu quero comprar sim o Kleber CBT pegou a bola de cristal e disse a GTX 1060 vai baixar também e ele fez ooooo não sei se vai até porque prever isso é o mesmo que prever o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas o que os economistas mais conceituados do mundo os mais incríveis não e que também vão errar igual é não conseguem eles não conseguem prever isso então se tu consegue prever eu quero ser seu amigo é eu já investiria naqueles títulos né de short de das coisas que tu aposta contra as criptomoedas né se tu acha que vai cair já é uma boa dica enquanto isso o Jonathan Q27 falou que não fez pré-compra de Battlefield V e o jogo já aumentou R$ 30 desde o lançamento então ele devia ter comprado antes é o caso da pré-venda que teria compensado por R$ 30 tá mas aí você vai você prefere gastar R$ 30 no insert do que tá tá certo Battlefield V vai sair sim ah mas as vezes o jogo tá bugado no começo porque você faz questão de jogar espera um pouquinho se bem que o field também é bem otimizado em geral mas nunca sabe nunca sabe né vai que eles erram justamente nisso vai que cometeram um type e os servidores não viram é não é exatamente o Dropstock citou aquela a Coin Soccer do Ronaldinho aquela criptomoeda olha só super coloque seu dinheiro é o futuro ó esse aqui é o cara que disse que a Miss 60 vai baixar o preço o Thiago conseguiu achar a foto dele nas redes sociais que shampoo eu uso perguntou o DSCMLW eu acho que é um aquele do Cristiano Ronaldo aquele sem casca tu usa? não sei eu uso o que tem lá em casa o Rei Câmara o Rei Camara eu não sei qual é a pronúncia certa perguntou se eu voltei de vez ou se eu vou ficar somente com o João Bante vai de férias é desde que terminou o meu estágio aqui eu tenho trabalhado como colaborador constantemente na verdade eu estou publicando vocês que nunca olham quem que é o autor eu estou publicando até no Mundo Conectado que eu começar a te ver porque tem a minha cara olha na adrenalina é só o nome ele está bem mal marrento e aí eu estou bem marrento é esse mesmo esse aí o Clear for Man esse aí o Thiago Ronaldo não ganhou a copa mas ganhou da casca o melhor shampoo filho é um bom shampoo é um bom shampoo eu uso o Red and Shoulders na área que eu ainda consigo ver algum efeito até que ele se sai bem mas o Carlos também está sem casca enfim e daí agora junto com o Matheus ali também a gente está trabalhando como colaboradores e a gente acertou agora esse retorno ao videocast deve ter mais a gente pelos próximos meses tem gente pedindo a Mariela também a gente vai ressuscitar todo mundo vamos tirar até o Andrei que estava aqui dentro de uma gaveta enquanto eu andrei esses dias inclusive só no off-top dentro de uma gaveta não dentro da gaveta mas só uma conversa agradável Diego você tem casca? eu mal tenho o cabelo se eu tivesse casca a vida ia ser as pessoas não conseguem ter todos os problemas ao mesmo tempo né previsão de volta do Pijos sem previsão é tipo o lançamento da próxima geração da NVIDIA sem previsão também o Oliver 20 perguntou se uma GTX 1050 num gabinete micro ATX esquentaria muito amigão eu rodo uma 1060 num mini ATX e eu uma 980 ele é uma 980 num mini ATX também achou Andrei? é na terceira gaveta o Thiago está abrindo as gavetas embaixo dos cabos HDMI é importante cara mas enfim micro ATX 1050 Ti está tranquilo tem o Thiago está apontando que não achou Andrei e além disso tem notebook com 1050 Ti rodando dentro dele cara fica tranquilo inclusive a 1050 Ti que a gente usa aqui nos testes do PC baratinho e vários testes aqui na Adreno é o modelo da Zotac que só tem uma ventoinha e é desse tamanho é um trequinho cara 1050 Ti é um bom modelo se você quer montar um PC compacto e está com medo do aquecimento não esquenta quase nada mas é importante também sempre ressaltar que até gabinetes ATX gabinetes grandes podem ter problemas de ventilação pode ter algum problema em alguma peça adjacente tipo fonte processador que esquente bastante então nunca é garantido que não vai ter problema mas não vai ser culpa da 1050 Ti não vai ser por causa do micro ATX nem por causa da 1050 Ti o José AFGA está dizendo que ele vai parar de usar o Clear porque é o que eu estou usando e olha o que aconteceu alguém disse saudades do Fábio o Fábio vai aparecer no vídeo provavelmente na próxima semana para quem está com saudade dele participando o SQ Vitor disse que o 1050 Ti é super econômico eu tinha e recomendo a 1050 Ti que a gente usa ela nem usa conector de energia ah isso que eu ia falar eu tinha uma GTX 750 Ti que não tinha conector de energia não é um absurdo o Evel Uramesh perguntou quando vai ter PC do sonho usar AMD 2018 eu não sei se você percebeu mas as peças nenhuma delas precisa ser atualizada o PC 2017 usa o Threadripper mais potente e usa duas Vega 64 não tem nada mais potente que isso neste exato momento o Totoya 2 perguntou nossa que isso eu nunca vi um HD assim ele está dentro de uma outra capa ou ele é assim mesmo? 144 mega ui cruzes sério? 144 mega eu não acredito ele é a fita ou já era disco? já tem disco deve ser fita cartão perfurado com isso a gente fecha a nossa conversa eu só queria terminar com a pergunta do Totoya 2 que ele perguntou por que não é comum encontrar Ryzen em notebooks já que eles parecem ser mais termicamente eficientes se as empresas como a Apple não seria melhor eles mudarem para o Ryzen essa segunda pergunta eu já posso responder bem tranquilo que tem a parte corporativa também a Intel é uma baita parceira da Apple há muito tempo e ter o logo da Intel ter o nome da Intel e ter o nome Core 749 vende muito então isso é bom para a Apple é que assim vocês tem que ver que o público que assiste o Adreno normalmente é o pessoal entusiasta que lê e vê muito sobre hardware mas o consumidor médio é aquele que está acostumado a comprar via marca então eu vou comprar um celular porque eu vou comprar um Samsung porque eu comprei um Samsung e não quebrou eu comprei um Motorola e eu gostei vou comprar outro Motorola tem sempre um problema para o Samsung que tem aqueles celulares super baratos de plástico os Galaxy 2 da vida lá que acaba estragando a marca eu conheço muita gente que acha que a Samsung é ruim por causa deles acha que Galaxy é ruim porque comprou o pior Galaxy o J3 ao invés de olha um S8 e diz isso aí é lixo mas o que acontece é que por muitos anos a Intel dominou mercado então essa virada não é agora muita gente associa a AMD a menos desempenho e porque nos últimos anos foi assim então vai levar um tempo aos poucos está acontecendo essa melhor o chat não pode dizer Galaxy Y eu tive um eu tive um quanto que ele tinha de RAM? o teu Galaxy Y ele tinha ele tinha putz 512 eu acho eu acho que ele tinha nem 512 eu acho que ele tinha 256 se não me engano Galaxy Y eu vou buscar agora mas enfim eu acho que ele não tinha nem 512 MB de RAM cara então não é nem o C de entrada é só olhar as especificações cara ele tinha 290 290? que número é esse cara? 180 MB de armazenamento ele tinha mais grande do que armazenamento ai cara bom com isso nós fechamos agora o chat senhores eu quero gente eu quero muito testar um notebook com um Ryzen quero ver como é que os Ryzen se saem em um espaço porque nos desktops estão se saindo bem vai saber como é que vai sair nos notebooks galera nós perguntamos para vocês na semana passada na enquete que eu esqueci de abrir você tem ela aqui Thiago? deixa eu ver aqui programa enquanto o Thiago vai abrindo lá eu vou abrindo aqui também cadê videocast vocês conseguem ir lá no site Adrenaline nós temos uma sessão videocast vocês conseguem abrir mais rápido do que o Diego e o Thiago consegui consegui nós perguntamos para vocês quais os games entre os mais vendidos da Steam você joga tinha saído ali a relação de jogos mais jogados jogos mais vendidos e deixamos você escolher mais de uma opção para você obviamente você não joga um único jogo na sua vida você tem essa liberdade você não é um exclusivo a galera mais votos foram para GTA 5 ficou com 18% e foi o líder da nossa enquete 727 pessoas disseram que jogam GTA ou jogaram seguido para a minha surpresa Jurassic World Evolution eu estou de cara de quanta gente está jogando isso recentemente o Thiago está duvidando eu não acredito 100% em vocês às vezes seguido de CSGO que é naturalmente um jogo bastante popular aí depois veio PUBG Rocket League Fair Cry Warframe Rainbow Six Siege e lá para o final da lista nós temos Kingdom Come Deliverance e Warhammer Vermintide tivemos aí 3.800 votos participando desta enquete Warhammer que o Diego estamos jogando bastante Warhammer a gente fez o gameplay essa semana eu tenho jogado e estou gostando bastante ele é o jogo para você que é Orphan do Left 4 Dead é o jogo para jogar então 50 pila talvez se você não esteja tão empolgado dá para esperar um pouquinho eu acho que ele vai aparecer mais barato e eu estou preparando um PC baratinho com ele então não sei se sai essa semana não mas semana que vem talvez talvez você não jogou Left 4 Dead? não, joguei eu estou pensando como faz sempre que a Valve não lança um jogo o Carlos foi aquele meme do cara de Left 4 Dead eu não escuto esse nome há anos sabe eu não lembro é um cara meio velho tudo pois é foi basicamente isso Left 4 Dead porra galera e para fechar o videocast de hoje a nossa pergunta para vocês é relacionada àquela disputa Intel a NVIDIA e a AMD que a gente falou de estabilidade que o resultado da pesquisa mostrou que os sistemas até que são bem estáveis considerando que eles estavam rodando um teste que se chamava Crash até que eles não eles estavam tentando de tudo para fazer eles trabalhem e eles não travam tanto assim a gente quer saber como é que anda a estabilidade do seu PC a opção número 1 é o cara que está sussa na nave nunca trava o PC dele está sempre de boa a opção número 2 é dificilmente dar problema às vezes dá é difícil a opção número 3 é de vez em quando dar um crash e a última opção está osso está terrível está complicado então a enquete vai entrar no ar agora porque eu esqueci de fazer mas dentro de 5 minutos quando eu terminar de digitar ela no nosso sistema ela deve aparecer eu vou pôr esse smile também eu gostei do toque que o Thiago deu agora on the fly aqui acho que vai ficar bom para a enquete ela está disponível lá no adrenaline.com.br lembrando que as nossas transmissões acontecem agora ao vivo no Twitch e também entra no ar no YouTube eu só queria comentar como eu gosto do Twitch como é bom ver a transmissão dele porque o pessoal vai salvando os clipes e mandando esse é um recurso muito legal tem todos os recursos do bot também que traz informações tem os emoticons eu gosto bastante do Twitch sim, exatamente mas para a galera que acompanha no YouTube principalmente porque sei lá tem um dispositivo que só tem o aplicativo do YouTube dependendo da Smart TV não tem por exemplo o aplicativo do Twitch sei lá qual é o gadget que você está usando ou qual é a conveniência eu até acostume a conveniência de qualquer forma a transmissão vai depois lá no YouTube vocês conseguem assistir por lá ou por aqui no YouTube se você estiver vendo já aqui então sempre o vídeo também vai estar disponível por lá opções segredo é opções exato então se inscreve no Twitch se inscreve no nosso YouTube vai ter vídeo para todo que é lado a gente não deixa você na mão galera muito obrigado a todos que acompanham a nossa transmissão lembrando que na próxima semana nós vamos ter que dar uma olhada como é que nós vamos fazer porque vai ter uns eventos vai ser uma correria mas todas as quintas-feiras nós temos gameplay às 19 horas e nas sextas-feiras isso que vocês acabaram de ver se vocês gostaram disso aqui tem mais só vir de novo sexta-feira às 19 horas que a gente vai fazer mais ou menos isso aqui sem ganchos porque o João está de férias mas a gente faz o que dá muito obrigado por ter você de volta Carlos é muito legal é um prazer estar aqui muito obrigado por me receber e galera muito obrigado a todos que acompanham a nossa transmissão e nos vemos uma próxima é um prazer estar com todos vocês tchau 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 tchau